Eu não reconheço mais Olhando as fotos do passado Lava o cante do meu corpo Esse estranho dublê de retratos Talvez até eu já me aqueci Em algum corpo emprestado Esperando só por você Pra reunir meus pedaços Foi tanta força que eu fiz picada Pra tanta gente eu me dei de graça Só pra você eu me poupei Será que o tempo sempre desfaça Tomar um dia se tudo passa Desculpa as mágoas que eu deixei Eu já vi a outra alma Aos bruxos e vampiros Quero que eles façam a festa Enquanto eu me retiro Só você sentiu por mim O que nem eu sentiria Só se foi o meu espírito E eu a própria covardia Foi tanta força que eu fiz por nada Pra tanta gente eu me dei de graça Pra tanta gente eu me dei de graça Tomar um dia se tudo passa Desculpa as mágoas que eu deixei Se você ainda acreditar Eu prometo levar seu corpo Te proteger Te poupar das dores Te devolver o amor em dobro Não se ama amor em vão Foi tanta força que eu fiz por nada Pra tanta gente eu me dei de graça Só pra você eu me poupei Será que o tempo sempre desfaça Tomar um dia se tudo passa Desculpa as mágoas que eu deixei Desculpa as mágoas que eu deixei Desculpa as mágoas que eu deixei